Amados, é tão bom estar com vocês aqui neste momento. Com tanta movimentação energética no planeta, há um reconhecimento da nossa parte, do processo de trabalho de cada um de vocês e pedimos que confiem mais nos seus processos individuais que olhem para vocês mesmos, para o seu interior e se descubram um pouco mais a cada dia. E isso requer de vocês conexão, conexões que são estabelecidas a partir de você, com você mesmo. Essas conexões podem ter vários calibres. Elas podem estar mais fortes ou menos fortes. Elas podem chegar a um estágio de afinidade muito maior do que vocês possam supor. Cada momento em que se permitem viver a nova experiência, que se permitem viver mais um passo no seu despertar, mais afinam essa conexão. Então, nós compreendemos que todo um processo é um processo um tanto quanto complexo, principalmente para quem está imerso na terceira dimensão há tanto tempo. Vocês não conseguem ainda alcançar a dimensão e a beleza de tudo isso. Nós que estamos aqui do outro lado e percebemos toda a movimentação, conseguimos visualizar o caminho que cada um está percorrendo. Podemos garantir para vocês que vocês estão seguros nos seus próprios processos. Que vocês não irão prejudicar a vocês mesmos com esses processos. Que não há risco de vocês prejudicarem outras pessoas. Fazendo os seus processos internos. Que não há risco de prejudicar o planeta. Mas vocês precisam confiar que estão trabalhando. Vocês precisam confiar que estão no caminho. Vocês precisam confiar que estão acessando o seu eu superior. O seu ser essencial cada vez mais. Que cada vez você está mais próximo da sua essência. E mais seguro do seu processo. O caminhar que falamos, que vai de uma dimensão à outra, É necessário, neste caminhar, dar um passo após o outro. Podemos ilustrar para vocês como se assim o fosse. O caminhar que estamos falando é de acessar a você mesmo. E esse é o primeiro ponto. E é o ponto mais importante. Vocês estão caminhando em direção a vocês mesmos. Em direção a sua luz. Em direção a quem são. Por isso, não há erro. Ilustrando como se fosse uma caminhada em qualquer estrada terrestre. É um caminhar que cada nova atitude ou comportamento Corresponde a como se você estivesse dando mais um passo naquela estrada. A cada momento que chega, uma consciência para você é um despertar e é um novo passo. Não importa se você deu dez passos, cem passos, mil passos. O importante é que você está caminhando. Você deu quantos passos foram possíveis para você. Se hoje você não deu um passo, não tem problema. Você já deu vários. E amanhã você pode continuar dando passos. Outro ponto, também muito importante, é o quanto vocês precisam deixar de se cobrar. Deixar cair por terra todos os pontos de vista do que é ser um trabalhador da luz. De que um trabalhador da luz deve agir de determinada forma, porque senão não está trabalhando para a luz. Isso tudo são equívocos. Cada um que assume o seu despertar está trabalhando para a luz. E isso faz toda a diferença para o planeta, para a humanidade, para o cosmos. Essas mudanças de atitudes e de comportamentos levarão vocês para caminhos de paz, de harmonia, de equilíbrio e, sobretudo, de neutralidade. Na quinta dimensão e nas outras, não há dualidade. O que significa que você não precisa lutar para defender o seu ponto de vista. Nem para defender a sua opinião. Porque ninguém está certo e ninguém está errado. Porque ninguém é melhor e ninguém é pior. Quando a sua essência se fizer presente, você será apenas você. Não há por que lutar. Não há por que brigar. Todos esses conceitos são da terceira dimensão. E hoje, eles são absolutamente frágeis. Eles já não se sustentam mais. Eles não se sustentam mais nas consciências humanas que estão despertando para todo este engordo que foi criado para aprisioná-los. Para que as almas em ascensão tenham tempo de se prepararem para ascender. Então, reconheçam os passos que estão dando. O caminho que estão trilhando. As consciências que estão chegando até vocês. De vocês mesmos. E o quanto estão aprendendo a soltar e a deixar ir todos esses conceitos. Todas as histórias que foram construídas que não precisam mais ser contadas a não ser de forma ilustrativa. Esclarecendo um ou outro ponto. Outro ponto também muito importante é o desapego. E é necessário começar a desapegar-se das suas próprias opiniões dos seus pontos de vista desapegar-se do controle que supostamente dá poder. Desapego vai muito mais além do que se pode imaginar. O desapego requer que você se desapegue de quem você pensa que é. para acessar quem você verdadeiramente é. Quando você acessa o seu ser a sua essência tudo mais desaparece. E o que fica é a sua luz a sua essência luminosa. desapegar-se é permitir-se fluir na vida sem estar amarrado a coisas situações ou pessoas. Importante também se reconhecer como co-criador que é você cria a sua realidade assuma essa responsabilidade por você mesmo. Assuma-se dentro do seu processo e retire a culpa de todos os outros seres que você responsabiliza pelo que te aconteceu ou pelo que te acontece. Ninguém externo a você é responsável pela sua vida nem pela sua história. No máximo são co-criadores. Vocês criaram juntos as situações. Permitam-se viver de forma mais aberta. Permitam-se olhar para os seus irmãos para todos os outros seres com amorosidade reconhecendo que ele também é um ser de luz. olhar para o outro com respeito com compassividade. Um coração compassivo é amoroso e não julgador. Os passos que estão dando em direção a si mesmos os leva para esse espaço de neutralidade de luz. Conseguem se imaginar deixando de discutir assuntos frívolos ou de pouca importância para o ser. Conseguem se imaginar deixando de falar da vida alheia. Parar e olhar para dentro de si reconhecendo a sua fonte que é a sua essência consegue se perceber como um ser pacífico que liberta a tudo e a todos das suas cobranças das cobranças muitas vezes sem sentido conseguem perceber que já conseguem acessar espaços de paz em seus corações espaços de alegria espaços de amor de amorosidade que o seu processo te leva a acessar cada vez mais luz dentro de si mesmo independente do que ocorra do lado de fora você consegue se manter na paz respeitem o seu tempo mas a cada momento vocês estarão recebendo mais de vocês mesmos e acessando espaços maiores e mais grandiosos apenas deleitem-se com esses momentos com esses momentos que a princípio podem parecer que vão e vêm e apenas com a constância e disciplina se tornarão maiores e mais frequentes juntamente com todo esse processo energético o seu corpo físico que também é energia está passando também por processos de profundas transformações profundas transformações a partir da sua base para que juntamente com o seu processo do despertar de acessar a sua luz o seu corpo possa lhe acompanhar então se sentirem algumas coisas alguns sintomas eles são naturais neste processo seus corpos estão mudando permitam permitam que as mudanças aconteçam não se assustem com aquilo que às vezes pode parecer irreal mas que é verdadeiramente irreal vocês estão acessando a sua multidimensionalidade os seus espaços multidimensionais que vão muito além dos seus corpos físicos muitas partes suas estão participando deste processo e podem trazer para vocês informações que vão levá-los para outro estágio aceitem as informações que chegam para vocês em formas de downloads que são novos conhecimentos que estão sendo trazidos para vocês vivam de forma a experienciarem o novo nas suas vidas com paz nos seus relacionamentos paz para vocês mesmos e o reconhecimento de quem já são e não se deixem abater não se deixem esmorecer porém não se cobrem nem se julguem estejam presentes em vocês mesmos façam um bom trabalho eu sou Sananda e trago para vocês essa mensagem com muito amor com a presença do arcanjo Miguel Saint Germain com Mãe Maria Arcanjo Gabriel Arcanjo Uriel fiquem em paz Jesus rai 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 para Dros rai 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 Obrigado.